Me afastei de sua presença, quis seguir o meu caminho Me afastei de sua palavra, quis viver o mundo sozinho Eu queria mais liberdade, que ignorei a santidade Jogando que assim, eu pudesse ser mais feliz Prazeres do mundo vivi, não tinha limites Minha vida era uma festa, Satanás fazia os convites E o mundo eu preenchia com vaidade e luxúrias Eu preenchia com vaidade e luxúrias Tinha mulher e bebidas, carro e dinheiro As pessoas me admiravam, mas eu me senti um nada Foi quando eu descobri, que tava mentir Não dá pra ser feliz, vivendo sem te servir Deus me aceita no teu reino, já te pedi Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, já te pedi Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou muito infeliz Por favor lembra de mim, Deus Quando tu fores ao paraíso Sei que mereço estar aqui, eu Descobri que tá contigo, é o que eu preciso Não faz sentido estar aqui, se eu Só me sinto melhor quando estás comigo E quando entrares no teu céu Não te esqueças, Senhor, me leva contigo Tô procurando um lugar melhor no teu É que esse mundo não tem paz Não importa quantos passos Desde se for pra estar contigo, eu vou atrás Me aceita no teu reino, me aceita no teu reino Doutro mundo não é terreno, esse mundo aqui é pequeno Deixa só entrar, por favor, deixa só entrar Tô desabrigado e é contigo que eu quero morar Tudo sufocado, não consigo, eu quero respirar Teu reino, tem lugar, eu sei que sim Pois te preparar, não me diz que não Por favor, não me diz que não Eu te peço sim, com joelhos grudados no chão É de coração, é verdade, é de coração Não te peço muito, só um espaço na tua mansão Deus me aceita no teu reino Já te pedi Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou muito infeliz Deus me aceita no teu reino, estou a te pedir Ser feliz é contigo, não tem outro jeito Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou a te pedir Longe de ti, estou muito infeliz Longe de ti, estou muito infeliz Me aceita no teu reino, Senhor Faz de mim um novo homem, Senhor Até já procurei, mas amor como o teu não há Longe de ti, estou muito infeliz Éカod